Jornal da Manhã Entrevista Muito bem, conosco aqui a presença de Hamilton Ribeiro Mota, ex-prefeito de Acaraí e agora pré-candidato a prefeito pelo PT. Hamilton, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan e bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem aqui na rádio Jovem Pan. Para começar, você se afastou lá do Cia Gésper, né? Você que eu estava como diretor-geral do Cia Gésper São Paulo e se afastou para poder tomar conta da sua campanha. Eu quero saber, como é que está a campanha? Já pegou fogo, já pegando fogo? Está tudo na fase da pré-candidatura, né, Milton? É isso aí, né? É, agora é um momento ainda de preparação, né? Então, nós somos pré-candidatos, né? As candidaturas serão oficializadas no mês de julho e a campanha oficialmente começa no mês de agosto. Então, esse é um período de diálogo com a sociedade, montagem do programa de governo, ouvir a população, fazer reuniões nos bairros e eu me afastei da Cia Gésper no dia 5 de abril, né? Então, já tem aí mais de um mês e que daí, lógico, me dá um pouco mais de liberdade, né? Porque eu estava num ritmo puxado, né? E voltava todos os dias a São Paulo, chegava à noite em casa e aí saía para fazer reunião. Então, estava até um pouco esgotado fisicamente, né? Mas agora a gente está 24 horas aí andando pela cidade, conversando com o povo e preparando um bom programa de governo para a gente fazer um bom debate, né? Eu acho que a eleição, a maravilha da eleição é essa possibilidade do debate das ideias. É, eu tenho acompanhado as suas redes sociais e vejo que a gente tem parado. Você está em aniversário de criança, você está em paédia, você está em feijoada por semana. Ou seja, o seu tempo está curto mesmo, né? É, a agenda é bastante intensa. Lógico, a família acaba sendo sacrificada bastante nesse período, né? Porque os finais de semana acaba tendo várias atividades, sobretudo atividades sociais. E é também a possibilidade de você fazer reuniões maiores. Então, é durante a semana, durante o dia, caminhando e conversando com as pessoas, à noite fazendo reuniões, fim de semana aí não tem limite, né? O fim de semana é sem limite, é uma agenda muito intensa. Mas está um momento bom, agradável, conversando com a população, porque isso ajuda muito, Clemente, ouvir a população nesse momento sobre quais são as impressões que a população tem, que é a avaliação que ela faz da atual administração. E ela também nos dá muitas sugestões para que a gente possa construir um programa de governo que seja à altura das necessidades da cidade, né? A cidade, ela tem desafios enormes, né? Então, a gente está muito atento. Ontem mesmo estava numa reunião à noite no bairro do Cidade de Salvador e as pessoas, olha como mudou, viu? As pessoas têm um conhecimento sobre os problemas da cidade, a política da cidade, e não só mais do lugar que ela vive. Aquela ideia de que a gente vai num bairro e a pessoa vai falar só dos problemas ali, da rua dela, do posto de saúde, da escola. Não! As pessoas hoje têm um diálogo sobre a cidade como um todo, as pessoas estão informadas. Está muito bom esse debate, viu? Hamilton, você falou que tem acompanhado, né? E ido e participado de vários eventos na cidade. Qual é o ponto comum entre as pessoas? Do que elas, assim, mais falam que é comum para todos da cidade? Eu vou destacar dois assuntos. O primeiro e indiscutível, assim, e que está em todas as reuniões, em todos os lugares que eu vou, é o problema da gestão da saúde. Tem reclamações muito pontuais sobre a distribuição de remédios na cidade, a superlotação no pronto atendimento do doutor Telmo. Começou a ouvir muita reclamação sobre a maternidade que é pelo Hospital São Francisco, e aí é um contrato com a Prefeitura. Acho que vai merecer uma atenção especial. Há muita crítica nesse contrato da Prefeitura com a maternidade de São Francisco, sobretudo as mulheres reclamando muito do atendimento da maternidade. Então, o assunto da saúde, ele é disparado o assunto de todas as rodas. O segundo é a ideia da falta de cuidado com a cidade, manutenção. A ideia de uma cidade largada, que a cidade está abandonada, que a cidade está suja. Então, eu acho que também me aponta para a gente pensar numa cidade do futuro, uma cidade em que a gente vai ter que ter um projeto muito ousado, de uma grande revitalização do centro, porque Jacareí tem uma força enorme no comércio da área central. Então, a gente precisa dar uma atenção para o centro da cidade, porque ele atende não só o comércio, como ele é um lugar gerador de muito emprego, e é onde a população vive a cidade. Por isso esse sentimento. O povo de Jacareí gosta muito da nossa cidade. Muito. O povo de Jacareí gosta de Jacareí. Jacareí é uma cidade potente, é a terceira maior cidade do Vale. Mas, nesse momento, sabe aquele sentimento de que a sua casa está desarrumada? Está feia. Está suja, está feia. A gente precisa dar uma ajeitada. Inclusive, a gente acabou de dar a notícia ontem, né, Giovana? Que a Rosina deixou o Contour. Desde 90, se não me engano, no governo do Marco Aurélio, ou 90, depois nos governos do Marco Aurélio, no seu governo, o Contour nunca teve um apoio legal na cidade. Para poder realmente ser de cidade, uma cidade que alguns pontos falam em turismo, mas em turismo, onde? Tem que criar, tem. Tem que fabricar o turismo. Ah, mas tem o turismo agropecuário, turismo rural, enfim. Mas a gente sabe que... E essa ideia é feia. Você e o Marco Aurélio, enquanto prefeito da cidade, deram mudança na cara da cidade. Mas acho que faltou um pouco mais de paisagismo. Eu lembro que uma vez entrevistei o Marco Aurélio, quando tinha um programa de televisão aqui em Minto, em Pindamonhangaba, e na fala com ele, eu falei, eu vou fazer ali no Rio Paraíba, ali, até a ponte do Rosário, ali, até a ponte que dá acesso ao São João, um deck ali para botar barzinhos, casinhas, para as pessoas terem onde se divertir. Fim de semana, a cidade não tem. Não tem essa vida noturna. E nada aconteceu. Acho que fez o projeto e a coisa parou no tempo. Eu acho que o Jacareí está carente de turismo realmente, Amir. Você concorda comigo? Não, você tem razão. É um sonho nosso, é um desejo nosso aproveitar a orla do Rio Paraíba. É evidente que a gente tem que também ser muito honesto e franco com as pessoas de que lidar com o Rio Paraíba não é algo tão simples, porque o Rio Paraíba é um rio da União, ele é um rio nacional. Ele não é um rio municipal. Então, você precisa de uma articulação com o governo do Estado, com o governo federal, porque qualquer intervenção no Rio Paraíba, a gente precisa de autorização de agência nacional, de Ministério do Meio Ambiente. Então, não é tão simples. E a gente, naquela ocasião, nós tivemos outras prioridades. Quando a gente fala, por exemplo, da área central, o Clemente, você tinha um problema, não, você tem um problema de arborização no centro da cidade. Então, o Parque dos Eucaliptos, por exemplo, quando na minha gestão a gente revitalizou o Parque dos Eucaliptos, a gente teve que plantar as árvores. E as árvores não crescem da noite para o dia. Hoje, você começa a ter um Parque dos Eucaliptos com um grau de arborização melhor. O Parque da Cidade. A parte que foi feita pelo Marco Aurélio, a primeira etapa do parque, era uma área muito árida. Não tinha árvores também. Então, o Marco plantou muita árvore ali naquela primeira etapa. A segunda etapa, que foi a etapa que eu entreguei, ela já tinha uma urbanização construída. Então, essa questão também de você cuidar da revitalização... Aliás, antes disso, era horrível aquele espaço ali. Aquilo dividia a cidade, porque aquilo dividia a cidade. Era um caos aquilo, um lugar degradado, abandonado, muito feio. Então, eu diria assim, que o Marco fez uma reforma extraordinária na Praça Conde Frondim, entregou a primeira etapa do Parque da Cidade. Nós conseguimos concluir o Parque da Cidade. E aí, você muda essa ideia de uso do centro da cidade. E é isso que eu quero. O que a gente tinha que está abandonado, a gente recuperar, mas a gente quer pensar no futuro. Eu acho que Jacarei está precisando de um banho de loja. Exatamente isso. Jacarei está precisando. Eu tenho andado pelos bairros. Essa reclamação da falta de cuidado. Eu estou atrás de um projeto para que a gente possa ter um projeto ousado de iluminação pública, eficiente e moderna. A gente vem fazendo essa troca por lâmpadas de LED muito lentamente. Eu quero fazer isso porque a gente tem que também trazer uma luminosidade melhor à noite, sobretudo para o tema da segurança, porque ainda há uma insegurança muito grande dos pais, Clemente, com os filhos que saem à noite para ir para a escola, para voltar para casa, o pessoal que sai do trabalho. Então, ainda há uma reclamação sobre a questão da iluminação da cidade. Então, a gente vai no centro de Jacarei à noite. É um centro que está escuro, que não está legal. Então, isso não atrai as pessoas. É um centro frio, que assusta. Mas eu estou muito animado, tenho ouvido a população, e nós vamos apresentar o melhor programa de governo para o povo. Oito anos do Marco Aurélio, oito anos do seu governo. Você agora, voltando, vai ser pré-candidato. Quando circulando, vem aquela ideia de, nossa, eu fiz isso, eu quero mexer, eu quero mudar isso. Isso passa pela sua cabeça ou não? O que você fez no seu governo, o Marco Aurélio, porque PT, vocês estão sempre em contato ali. Gente, o que nós fizemos era aquilo mesmo. Você, de repente, eu não faria isso hoje dessa forma, faria de uma forma diferente. É a chance que eu vou ter, se eu for eleito, de mudar essa cara. Não, você sempre tem o sentimento de que você gostaria de ter feito mais. Porque a cidade, os desafios delas são permanentes e crescentes. O que eu hoje lamento muito é de que algumas coisas muito boas que nós tínhamos na cidade foram abandonadas. Vou te dar dois exemplos. Os Educa Mais são equipamentos importantes que foram construídos na nossa gestão para que a gente tenha espaços de qualidade, sobretudo de esporte e lazer, no contraturno das crianças da escola. E o programa Bairro em Ação, que é aquele programa que a gente faz aquela chegada no bairro para valer, com toda a prefeitura, dando uma boa manutenção, com todas as secretarias para atender a população, ver as demandas daquela região. E esse programa foi também eliminado. Então, eu acho que o sentimento de que sempre você pode fazer mais e melhor. A gente precisa fazer escolhas. Quando você não pode fazer tudo, o prefeito tem que ter a honestidade, a franqueza, a transparência, dizer o seguinte, olha, gente, diante da realidade, eu tenho dois grandes problemas para resolver. E nós precisamos seguir por esse, que é o mais grave ou o mais urgente. Então, eu acho que, assim, sempre esse sentimento de que pode ser feito mais. Acho que a cidade perdeu algumas oportunidades. Vou te dar um terceiro exemplo. Na nossa gestão, nós construímos uma coisa, e isso tem muito a ver com a ideia de cidade abandonada, nós construímos uma coisa chamada leve. Em cada cidade, eles colocam um nome. Jacareia, local de entrega voluntária. Para você deixar lá o sofá quebrado, o guarda-roupa quebrado, o pequeno resto de entulho de obra, nós construímos nove locais de entrega voluntária. Em oito anos que estão aí terminando essa gestão, não foi construído mais nenhum. E aí, hoje, como Jacareia enfrenta uma crise extraordinária da dengue, uma das coisas é a falta de prevenção, a falta de manutenção, a falta de campanha, a falta de envolvimento da população. Jacareia, a terceira maior cidade do Vale, a primeira em óbitos de dengue. Esse tipo de coisa, eu acho que é a falta de iniciativa, de proatividade da administração pública, junto à população, junto à rádio, junto aos pastores, os padres, os clubes, as organizações sociais, para que a gente possa envolver a sociedade, para que a gente fizesse uma boa campanha, a gente não estaria hoje passando o que estamos passando. No pronto atendimento, doutor Telmo, e esse número absurdo, vergonhoso, de óbitos e casos de dengue em Jacareí, que vocês dão notícias aqui toda semana. Eu tenho que chamar um diavalo agora, Milton, mas não diz que você responde, por favor, rapidinho, sobre o não fumacê em Jacareí. Eu acredito que se tivesse fumacê na cidade, a coisa seria bem mais tranquila, em termos de dengue, em termos de pernilongos. E no seu governo e no outro governo também, nós não tivemos Jacareí fumacê. É um negócio meio crônico na cidade. Nós não tivemos fumacê, mas também não tivemos a gravidade como tem hoje. Por quê? O fumacê é a última medida que você tem que tomar. É quando você não tem mais controle da situação. Porque se você tomar todas as medidas que são necessárias de prevenção antes, possivelmente você passa por uma epidemia dessa sem a necessidade do fumacê. Então você precisa de um bom diretor de vigilância, como nós tínhamos, o Ricardo Buchal, em que a gente prestava atenção nas orientações dele e a gente controlava essas questões. Mas o que tem de pernilongos nessa dele, pelo amor de Deus. Mas aí o fumacê vem como última medida. Você não conseguiu controlar os vetores para a criação. Porque a gente, quando você fala do fumacê, é porque você já está querendo matar um mosquito. Não é melhor você evitar de ter o mosquito? Mas tinha. Porque daí você não corre risco. Mas tinha muito a pernilongos na cidade. Era impressionante a quantidade de pernilongos. O pernilongos já entrava na sua casa antes de você. Principalmente para quem mora às margens do Rio Paraíba, ou à margem de córrego, precisa fazer esse trabalho, como nós fizemos, Clemente, de tratamento do esgoto, para você ter um córrego de águas limpas, com uma corrente maior, para você evitar que seja um criadouro de mosquitos de toda espécie. Eu concordo com você. Agora, eu não sou contra a gente fazer o fumacê, mas desde que seja uma medida extraordinária. Não no nosso dia a dia. Porque não é agradável. Ele resolve por um lado e ele gera problemas por outro. Ele não é a melhor medida. Ele é uma medida necessária, às vezes. Mas eu acho que o que faltou para nós do ano passado para cá foi um programa de prevenção e de participação da administração pública junto à população, para que a gente fizesse uma grande corrente, para a gente evitar que as pessoas hoje estão esperando 8, 9 horas para o primeiro atendimento, para saber se está com dengue ou não. É muito ruim, Clemente. Muito bem. De volta hoje com duas presenças do ex-prefeito de Acaraí, também candidato, é pré-candidato a prefeito agora, votando pelo PT, Hamilton Mota. Onde passava, Giovanna? Hamilton, surgiu lá no início, quando você falou em política, em eleição, em mudança de partido, a possibilidade de você mudar de partido. Eu nem me lembro se eu fiz essa pergunta para você na outra vez que você esteve aqui. Isso foi cogitado. O que aconteceu? Não, se foi cogitado, não foi por mim. Eu jamais pensei em mudar de partido. Mas você sabe disso, né? Sim, as pessoas cogitam muito as coisas em nome da gente, que é a pessoa pública, né? Mas eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que quando você está em um grupo, se ali há problemas e defeitos, fique nele, lute para melhorar. Porque problemas a gente tem também na nossa família, e nem por isso a gente sai de casa, a gente abandona. A gente tem problemas no time de futebol. Vai, toma um sorvete e volta. Mas não abandona, mas volta. Mas volta. Volta correndo a 200 por hora, né? Você tem um problema dentro da sua comunidade, da sua religião, você luta para melhorar, você não abandona. Você tem um problema lá com o clube do futebol que você torce, o seu time não está bem, como é o caso do Santos agora, né? Que está passando uma dificuldade, foi para a segunda divisão, né, Pedro? Agora está na rebaixada Santista, né? É, mas é um time que nós temos um carinho enorme. Jornalista e também amigo nosso, Pedro Lando, está me acompanhando hoje, né? Está me acompanhando hoje. Poxa vida! O que eu não quero é que nenhum Santista deixe de ser Santista. Mas lute para o Santos voltar, porque é um time que a gente tem um carinho enorme, né? O nosso Corinthians disse ontem, né? O meu Corinthians, um sofrimento. A gente tem passado por um sofrimento, mas não vou deixar de ser corinthiano. Então eu acho que... Eu não gosto muito dessa coisa de político que fica mudando de partido, porque é uma demonstração de falta de identidade e falta de compromisso e de projeto. O país precisa de bons partidos políticos. E se eles não estão bons, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, entre feliz-se a um partido e lute para a gente ter partidos fortes, porque só assim a gente vai ter uma eleição com ideias, com programa de governo, com bom debate. E aí a gente sai desse campo, o Clemente, hoje que está muito em alta dessa campanha política que é muitas vezes feita com ódio, né? Trata o adversário como um inimigo, como se a gente estivesse numa guerra. Não, nós estamos numa disputa de ideias. Aquele que apresentar o melhor programa de governo para a sociedade, certamente vai conquistar a simpatia e, enfim, o voto das pessoas e poder ter a oportunidade de governar a sua cidade. Você é contra quem muda de partido. E quem está no partido, de repente, veste a camisa do adversário. Como é que você vai ler isso? Não, não entendi. Você é contra que as pessoas mudem de partido, que o político mude de partido. Mas, ao mesmo tempo, tem um político que está no exercício legal da sua gestão pública e veste a camisa do adversário. Você supõe isso? É legal? Eu acho que isso não é bom. Eu não estou dizendo que eu sou contra totalmente uma pessoa mudar de partido. Às vezes, a pessoa tem uma razão, né? Ela chega num grau de incompatibilidade naquele grupo que ela está. Também não vou aqui condenar na sua totalidade. O que eu estou dizendo é que não dá para ficar trocando de partido como troca de camisa sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento. Ou seja, a pessoa não cria uma história ali dentro daquele partido político. Eu prefiro continuar no partido, construir um bom programa, ouvir as pessoas. Estamos fazendo uma grande aliança com outros partidos para que a gente possa dialogar com a população. A gente tem que construir uma proposta que esteja à altura das nossas capacidades de conseguir resolver e melhorar a vida do povo. Na verdade, é em função da população que a gente tem que fazer um bom governo. É ela que paga os impostos. Jacareí é uma cidade rica, uma cidade potente. Tem um orçamento hoje, Clemente, da ordem de um bilhão e meio de reais. É uma cidade industrializada, tem um comércio forte, tem um povo trabalhador. Então, precisa de um prefeito que coloque a sua experiência e a sua vontade de trabalhar a serviço da cidade. Não dá para ter esse sentimento de que a gente está à deriva, a sensação de que a gente está sem um governante. Uma cidade do porte de Jacareí não pode. A gente tem que andar na rua, ver os problemas, lutar para resolver. Outra, a gente não resolve sozinho. Você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter um diálogo com o governo federal, tem que ter um diálogo com o governo estadual, porque nenhuma prefeitura resolve os seus problemas sozinha. A gente tem que ir lá buscar recursos, bater na porta do governo federal e falar, olha, olha o tamanho de Jacareí, olha a contribuição que nós damos para a economia do Estado de São Paulo e para o país. Olha o que esse povo de Jacareí produz. É com base nisso que a gente também precisa de atenção. Recurso para a saúde, grandes programas. Veja, na nossa administração, a gente bateu, bateu, conseguimos muito investimento, Clemente, e a gente fala isso com muita alegria, na questão do saneamento básico. Hoje, Jacareí, que trata 90% do esgoto doméstico da cidade, 73% foi na nossa gestão. Então, é isso. Se fosse com recurso próprio, teria feito? Não teria feito. Foram mais de 270 milhões que nós investimos. Então, o prefeito tem que sair da cidade e ir atrás de recurso, tanto do governo, quanto também da iniciativa privada. Hamilton, você falou em buscar recursos e que a saúde é um dos principais problemas que a população cita hoje. A gente recebeu, inclusive, essa semana, o Mazinho, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e ele disse que, justamente, precisa mudar algumas leis para melhorar a saúde. Porque, por exemplo, em Jacareí, é um número total de habitantes. Não dá para ter tantas UPAs. Ah, quero uma UPA em cada bairro para melhorar o atendimento, a pessoa não ficar lá esperando muito tempo, como numa demanda como a gente tem agora com relação à dengue. Não depende só da cidade, do prefeito, mas sim também de leis. Então, depende do número de moradores da cidade para ter o total de número de UPAs, por exemplo. Queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, não é tão fácil assim, ah, eu vou construir 10 UPAs. Não. Tem também esse acordo com o governo federal, estadual, enfim. Você responde por um intervalo? Você está pensando na resposta aí? Ah, que já está pronta a minha resposta. Vamos quebrar a sua resposta? Você responde por um intervalo? Para que eu possa fechar com você a entrevista aqui hoje também. Tá bom. A Milton responde rapidinho a pergunta da Giovana. Antes, porém, eu quero depois falar de mais duas perguntas para a gente fechar com você a entrevista aqui hoje. Tá, vou tentar ser objetivo, embora a saúde seria bom explorar mais. O que você falou aqui, mas quem botou no programa de governo que construiria quatro pronto-atendimentos, quatro UPAs, uma em cada região da cidade e a atual administração? Ou então ele mentiu ou então só depois ele descobriu que de fato não é esse o caminho. Jacarei precisa investir em duas coisas. em saúde básica e prevenção e persistir no caminho da construção do hospital municipal que nós não conseguimos. Nós vivemos uma crise econômica no final da minha gestão, mas nós deixamos uma licitação concluída. Eu... Mas o PT teve governo em Jacarei 16 anos, não conseguiu em 16 anos? Não, não conseguimos. A cidade estava muito destruída. Você sabe o que foi o período do Marco Aurélio para recuperar a cidade. Sim. Nós ainda conseguimos dar avanços. Eu fiz o UPA do Tortelmo, construí o Santa Cruz dos Lázaros, nós fizemos a licitação do hospital e essa administração não entregou um tijolo a mais na estrutura da saúde da cidade. São oito anos. A cidade cresceu, saiu de 220 mil habitantes para 240 mil habitantes, com a mesma estrutura de saúde que eu deixei há oito anos. Então, esses oito anos não houve avanços. Por isso, eu acho que a gente tem que ter um programa em que a gente tenha responsabilidade. Na saúde, a gente foi dando passos. O que era importante e não aconteceu, Clemente, é que tivesse dado continuidade. Em relação à saúde, vai ser o nosso principal ponto do programa de governo. A gente vai tentar resgatar a licitação que nós fizemos do hospital. É um hospital de urgência e emergência. Eu falei aqui no começo da entrevista da reclamação das pessoas. Hoje, no atendimento à maternidade, que é feito através de um contrato com a Prefeitura no Hospital São Francisco, a primeira coisa que eu vou fazer é rever esse contrato. O que é que está acontecendo? Está sendo pago e por que não está dando uma resposta à altura? Jacareí precisa ter um hospital de emergência e urgência para que ele possa ter contratos com São Francisco, contratos com a Santa Casa de especialidades para ele ter uma boa gestão e não deixar tanta gente na fila esperando por uma cirurgia como está em Jacareí. Amigo, vamos falar sobre o nosso termo esgotou aqui já, sobre aquele viaduto onde passa um carro só. E, na verdade, esse projeto, vou recordar que foi feito no seu governo e você é arquiteto da cidade, o que você faria hoje lá? Deixaria como está? Outra coisa, do lado do viaduto, quando você vem da viaduto sentido Jardim Flórida, passa do lado do viaduto, é só um carro que passa ali. Se quer uma carreta ali ou quer uma carreta no viaduto, como é que faz? Não, primeiro vamos colocar as coisas no lugar. O nosso projeto é o projeto da terceira ponte, não o projeto daquele acesso que é uma vergonha. Aquele acesso é uma vergonha. Além dos defeitos de engenharia que ele tem, que só passa um carro e não passa caminhão, tem um outro problema, ele não tem funcionalidade. Se você sai da Dutra, porque tem um trânsito ou um acidente na Dutra a partir do quilômetro 62 e você fala, bom, vou usar a tal da terceira ponte. Se você entrar hoje na Humberto de Alencar e Castelo Branco, você não acessa a ponte, porque você tem que ir até o Terras de Conceição lá perto do Jardim Emília para fazer um retorno de quase um quilômetro para usar a tal da ponte. Então, há um erro ali de engenharia. Ali não tem retorno ali, você tem que ir lá na altura da Vila Machado, eu acho. Não, não, não tem um retorno ali no Terras de Conceição para a frente da Freudenberg na entrada do Terras de Conceição. É uma nova rotatória, verdade. Exatamente, tem aquela rotatória ali. Se fosse uma rotatória como aquela lá, não era melhor? Não tenha dúvida. E aí vem com uma explicação aqui para mim, eu já ouvi isso várias vezes, em várias entrevistas por aí, não, de que o problema é uma estação de energia da Heineken, é não sei o quê, dá com gás e tal. Não, não, calma aí. A gente tinha projeto, dava para fazer uma rotatória. Sabe quando o Simples resolve? Não, foram complicar e ficou aquela porcaria. Então, a gente vai ter que, primeiro, fazer uma investigação sobre quem é responsável por aquilo, porque aquilo é uma vergonha para a nossa cidade. Amitomo, avenidas que estão lá com depressões, enfim, problema de ali na Rua Barão de Jacareí, na altura ali da, quando passa o antigo Sene, ou o Sene Silva Prado até hoje, e também ali na Mala Que Aça, de que você pretende fazer para a cidade em razão desses buracos que estão lá. Mala Que Aça é um problema, afundamento de pista é impressionante, porque está do lado do Rio Paraíba, é areia, como você consegue, vai afundar sempre. Qual seria a solução? Não, hoje a Rua Barão foi feito o recapeamento agora recentemente da Moisés Houston, o último trecho da Rua Barão foi feito o recapeamento pela atual gestão e da Moisés Houston. Então, ali na Rua Barão, pelo menos o último trecho está funcionando bem. Mas, no geral da cidade, você tem razão, nós temos um problema em Jacareí de fazer um recapeamento mais pesado na cidade, porque no São João tem vias com muita depressão, a Mala Que Aça de estar em uma situação vergonhosa. Agora, eu não posso perder o poder de dizer aqui para você rapidamente, Clemente, eu não consigo entender. Primeiro, você faz o recapeamento de uma via, como foi o caso da Lucas Nogueira Garcês, recapeou toda a Lucas Nogueira Garcês, recapeou toda a Humberto Alencar Castelo Branco e depois você vai lá e quebra para passar a drenagem e está lá até agora. Então, eu acho que isso é falta de planejamento. Eu quero debater na eleição com o secretário de planejamento. que tipo de planejamento é esse? Porque se fosse meu secretário estava demitido. Não é possível uma situação como essa. Quer dizer, a obra, o dinheiro é público, somos nós que estamos pagando essa conta. Enfim, estou animado, vou apresentar esse programa, gosto de Jacareí, quero colocar a minha experiência a serviço do povo de Jacareí. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, hein? Eu que agradeço, agradeço toda a equipe da Jovem Pan. Um grande abraço a todos os ouvintes que estão nos assistindo e até uma próxima vez, se Deus quiser. um grande abraço. Obrigado.